Salve Maroteixo, estamos aqui na pista novamente para mais um vídeo de manobra né mano, como vocês pediram né, está eu, o Gabriel, o Marquinhos, mano, vocês não sabem o que ele anda de skate, vocês vão ver agora no vídeo e vocês já vão comentando. Mano, eu lancei uma foto, eu não sei se vocês vão conseguir ver, desse corrimão aqui descendo ó, bateu uma foto dele descendo, o pessoal comentou o que lá mesmo, virou um flip-flop descendo, um flip-flop descendo, nesse corrimão aqui mano ó, esse corrimãozinho aqui, o corrimão meio redondo, o corrimão abrigado até né, não é chato assim ó, é, ele não é tão grande descendo mas né, é foda, então a gente vai tentar aí, tá mandando flip-flop, O Marquinhos vai tentar né, vamos ver o que vai sair aí, vamos ver se acerta ou não, no final do vídeo a gente vai bater outra foto aqui do obstáculo da pista né mano, e vamos lançar no Instagram, o pessoal comentar mano, que trick eles vão querer e vamos ver se vai sair né, vamos tentar até acertar né mano, vamos ver ali né, lembrando rapaziada, o link do nosso site está aqui na descrição, então clica e garanta a sua visitinha da W Black mano, e não se esqueça de deixar o, deixa o like rapaziada, se inscreve no canal, ativa o sininho, E já comenta aí mano, que você já está achando esse vídeo, que esse vídeo vai ser muito da hora, tem certeza, pra ter mais vídeo assim né mano, o Marquinhos vai dar uma aquecida que já vai dar no corrimão aqui, vamos ver o que vai rolar E aí 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 Agora é o flip-rock de flandestando, é uma trick muito daora, vamos ver se agora vai estar isso aí. Mano, o rolê do Marquinhos é bonito de ver, bonito. Rapaziada, vai sair mano, vai sair. Já comenta aí o que você vai achar, vai sair ou não. Ele quase acertou agora rapaziada, é só ficar aí em cima do skate que vai sair o skate. Tá lá mano. Se vocês querem mais vídeo com o Marquinhos, vem aqui Marquinhos. Deixa o like aqui embaixo. Muito like rapaziada. Like e comenta muito. A gente vai bater agora numa foto, já vou até pegar meu celular. Vou bater uma foto da caixa ali e já vou lançar lá no Instagram pro pessoal comentar né mano. Imagina, se inscreve aí no canal né mano. ajudar a gente a crescer, quem sabe aí em um futuro distante eu não posso ser um profissional de skate. Só a gente sabe né mano. Pode. Pode sim mano. No skate, tu quer conquistar mano, luta por aquilo que tu vai conseguir mano. Isso é de certeza. Isso é de certeza mano. Então ficou aí a mensagem do Marquinhos né Marquinhos. Se o cara quer, o cara tem que correr atrás mano. Porque no skate, o pessoal que tá assistindo aqui, o pessoal sabe mano, que no skate é tudo mais difícil mano. É mais difícil, o cara tem que andar pra caralho pra ser profissional. Mas o Marquinhos tá aí faz tempo, ele já apareceu aqui no canal mano. Bem nas antigas, faz 3 anos atrás, agora ele vai começar a aparecer com mais frequência aqui no canal. Pra nós ver a evolução do rolê dele. Então arrebenta o like aí, eu vou bater uma fotinho da caixa e vou lançar lá no Instagram. Então corre lá no Instagram, segue o Marquinhos também pra vocês acompanhar o rolê dele lá. Tem vídeo lá, tem o lá né. Tem, eu tenho o Instagram só de skate. Só de skate, então eu vou lançar o Instagram dele aqui mano. Pra você seguir ele lá e já acompanhar o rolê dele. A gente vai bater uma foto na caixa. E aí comenta a trick lá e vamo que vamo né. Então é isso aí né mano. Tá vendo? Tá dizendo? Até no próximo vídeo, Marotei. Tá bom mano. Tchau. Tchau.